Música São galera, fiquem fora do Mano Magrão e eu convido a todos vocês a participar da grande festa do dia 21 de dezembro Música 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 18 anos da maior e da melhor torcida organizada no futebol brasileiro Música A torcida joga e contamos com a tua presença, um forte abraço Só uma palhinha da nova, ó É o bicho da maçã da Epo, é o rato da Coca-Cola Que a força da turma inveja, que o meu sucesso decola Eu canto pra caralho, ainda faço cara de mal Eu não sou bigode grosso, mas eu sou o general E acabou o calor E aí